Eu vim fazer o mesmo ar 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 Zalina meu amor, Zalina dois e me Excuse-In Good night yeah Said that's my little drama Zalina meu amor didalida três e mi ar Good night yeah Said that's my little drama É de manhã, que a linda vai me chamar É de manhã, que a linda vai me chamar É de manhã, que a linda vai me chamar É de manhã, que a linda vai me chamar É de manhã, que a linda vai me chamar É de manhã, que a linda vai me chamar Na ora da raiva, na ora da dor Não vou me esquecer porque o céu está de vir Já trabalha? 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 Algola,NEGOLA eu não tenho! Eu não tenho que estar com tudo igual-lá. Que tipo é zangolá? E essa é zangolá? essa é zangolá? Zangolá ee. zangolá ee. zangolá. se pouco é zangolá, ee. é em algo a négolá. ça é zangolá, Èa Música 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 Música